Chama papi, é DJ Guga Bicho, é um piseiro apaixonado do Guga E é mais uma do DJ, já sabe que é hi Falei hi Oh, você, com meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você O seu beijo é só você que tem Vota bebê, vota neném Se não for você, não vai sentar E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Vota bebê, vota neném Chama E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Vota bebê, vota neném Se não for você, não vai sentar O forró mais diferente do universo Respeita firma Simbora Só com você Vota bebê, vota neném Se não for você, não vai sentar E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Vota bebê, vota neném Vota bebê, vota neném Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Vota bebê, vota neném Se não for você, não vai sentar Chama Chama É mais uma pro Brasil Se é do DJ já explodiu Respeito Bicho Bicho Miseira apaixonada do cura Si, vai Uou 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 Simba